Rapaz, vocês já pensaram aí se a Netherrealm anuncia um novo conteúdo, um novo pacote aí de expansão pro Mortal Kombat 11 no E3? Pois é, rapaz, vamos discutir sobre isso. Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre. Pois é, meus amigos, é bem possível que a nossa querida Netherrealm esteja guardando aí quaisquer conteúdos novos acerca de Mortal Kombat 11 para a E3 2021 que vai acontecer aí no mês de junho, mais precisamente no dia 12 que vai acontecer, né, que começa o evento aí com as apresentações das empresas. E nós temos já algumas confirmadas neste evento e a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje essa lista e comentar um pouquinho a respeito do que pode acontecer e algumas pistas de algumas coisas que a gente tem visto por aí, entendeu? E trazer também algumas informações de conhecimento geral que a gente teve de experiência com outros jogos da Netherrealm pra poder fazer um paralelo com o Mortal Kombat 11. Então se você tá curioso aí, rapaz, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem, meus queridos, a nossa Twitch que tá aqui embaixo no comentário fixado onde nós fazemos lá as nossas lives de gameplay praticamente todos os dias, entre 7 e 8 horas da noite. Então não percam porque tá muito divertido e você pode se tornar lá sub de graça com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch pra poder participar de sorteios que nós estamos fazendo por lá, do nosso grupo de subs exclusivo no WhatsApp onde a gente troca uma ideia mais pessoal ali com a galera, a gente conversa praticamente todo santo dia. Então acessem aqui embaixo o link do comentário fixado e aguardamos vocês nessas transmissões. Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Já estamos aí na metade do mês de maio e até agora nós não tivemos nenhum tipo de conteúdo novo relacionado a Mortal Kombat 11. Na verdade até tivemos, né? Porque rolou aquele patch de balanceamento, mesmo que pequeno, chegando aí pro jogo que acabou dando um jeito na Shiva, pelo menos eu ainda não testei, mas de acordo com o vídeo que a gente lançou recentemente parece ter melhorado ali os problemas que a gente tem enfrentando a personagem por conta do stomp dela. Além de algumas outras alterações, igual eles deram uma bufada no Shao Kahn, mudaram algumas coisas na Cetron lá que pra mim não fez diferença nenhuma, entre outros personagens também. A gente já fez esse vídeo, vocês podem conferir lá, tá aparecendo aí pra vocês no card e tudo mais é só clicar e depois desse vídeo assistir lá essas principais mudanças que a gente teve nesse pequeno patch. E aí muita gente começou a se perguntar, muita gente começou a falar na verdade que realmente Mortal Kombat morreu que a gente não vai ver mais nada do jogo aí vindo. Mas, cara, eu comecei a pensar a respeito, fazendo um retrospecto aí, né, dos jogos da Netherrealm como eles normalmente trabalham, como é que é o padrão da empresa. Normalmente, quando eles terminam os conteúdos dos jogos, passam poucos meses ali e realmente não é tanto tempo, tá? Eles anunciam uma versão definitiva, né, um pacote fechado ali com todos os conteúdos que o jogo tem e aí realmente dá-se como encerrada aquela franquia pra eles darem espaço pra uma próxima, né? E aí também não muito tempo depois eles anunciam um novo jogo e segue-se aí esse ciclo. Só que com o Mortal Kombat, cara, eles anunciaram pra gente lá o Mortal Kombat 11 Ultimate, que veio Rain, Rambo e Milena e depois eles pararam por aí, eles não falaram mais nada e já tem basicamente seis meses que estamos sem informações e nós tivemos só esse patch recentemente aí. E com base em todas as informações que eu passei agora, eu fiquei pensando, eu acho que eles ainda não encerraram o jogo. Até mesmo por conta de declarações da Edboom lá atrás, que nós já comentamos várias vezes aqui nos vídeos também, dele falando que o Mortal Kombat 11, ele teria sua vida útil estendida se comparado a outros jogos da empresa, entendeu? E não tem tanto tempo, nosso querido Edboom começou a jogar pistas pra nós lá no seu Twitter, grande troll como ele é, nos fazendo pensar que teríamos conteúdos novos aparecendo aí já neste mês de maio. Tivemos aquele tweet lá dos 22 dias e tal, que realmente acabou não acontecendo no final das contas e realmente faz parte, né? Porque tem tweets que o Edboom posta de trollagem que acontecem, assim como tem outros que não acontecem. E justamente por conta desse gap que a gente tem de informações do Mortal Kombat 11 ou de um comunicado da própria empresa falando, tipo, ó, realmente o Mortal Kombat se encerrou, entendeu? E agora a gente vai partir pra uma nova franquia, alguma coisa do gênero assim. A gente não teve absolutamente nada, cara. A gente tá no escuro e o jogo, ele precisa de balanceamento. Por mais que ele não tivesse conteúdos novos, pelo menos um balanceamento eles deveriam trazer pra gente, entendeu? Coisa que também não aconteceu. Eu acredito que pode ter um pouco dessa questão da pandemia envolvida aí também, que atrasou bastante coisa. Inclusive, nós tivemos tweets no início do ano da galera retornando aos estúdios, né? Da NetherRealm ali pra poder gravar alguma coisa, né? A gente não sabe muito bem o que que é. A gente até especulou em vídeos passados aí que poderia ser um novo jogo ou realmente poderia ser alguma coisa do Mortal Kombat. Tivemos dubladores do próprio Mortal Kombat aí comentando que estavam voltando, sim, aos seus trabalhos e tal. Então, ao que parece, a gente tem alguma coisa vindo por aí do Mortal Kombat 11. E o intuito desse vídeo aqui, galera, não é elevar o hype de ninguém, não. Como eu sempre gosto de dizer, eu tenho até dito nas redes sociais, no Twitter e tudo mais. Inclusive, me sigam aqui, ó, Twitter e Insta aqui em cima. Não é bom a gente ficar elevando demais o nosso hype pra acabar não se frustrando. E nós não tivemos, até agora, nesse mês de maio, nenhum tipo de anúncio. Pode ser que aconteça alguma coisa? Pode, mas nós temos aí um grande evento chegando, que é a nossa querida E3, rapaz. Que nós não tivemos aí no ano passado por conta dessa pandemia maledita, entendeu? Mas esse ano eles oficializaram, sim, um evento digital pra poder acontecer. Deste que muitos consideram aí o maior evento de jogos do mundo, entendeu? Agora a gente tem o The Game Awards, que pra mim tá cada vez mais importante aí, até mesmo mais do que a E3. Mas a nossa querida E3 mora nos nossos corações. A gente sabe que tem muitas empresas ali que esperam este período pra poder anunciar grandes novidades, grandes projetos e tudo mais. E aí, rapaz, eu separei aqui pra vocês, ó, deixa eu até trocar a nossa tela aqui. Uma notícia do site do Jovem Nerd, entendeu? Onde eles trazem ali, ó, algumas das empresas que estão confirmadas pra poder aparecer na E3, ó. Eles falam aqui que a lista de confirmado já está tomando forma e tal, dando uma ideia do que os espectadores podem esperar dos anúncios. E aí eles ressaltam já algumas, ó. Ubisoft, que parece que já tem data confirmada, né? Dia 12 às 16 horas. Temos Nintendo, Xbox, Square Enix, Take-Two, Capcom, Warner Bros, Sega, Bandai, Gearbox, XSeed Games, Mythical, Freedom Games, NetEase Games e Koch Media. Então, nós temos aqui, como vocês podem ver, a nossa querida Warner Bros aparecendo, rapaz, como uma das empresas que vão fazer parte desse evento maravilhoso. Então, eu acho assim, é um palco bem propício pra que eles possam anunciar alguma novidade aí do Mortal Kombat 11 pra poder fechar esse jogo de vez. Que como eu expliquei lá no início do vídeo, cara, por conta da falta de comunicação que eles estão com a gente aqui, eu não acho que eles encerraram o jogo de vez. Porque seria muita falta de responsabilidade eles deixarem o jogo desbalanceado como ele tá. E eu ainda acredito que possamos ver algum conteúdo novo aparecendo. De repente, imaginem só a situação. Eles anunciam ali um conteúdo novo pra nós, algum Kombat Pack 3, novos personagens, talvez um modo história pra poder fechar de vez, alguma coisa do gênero. E aí, eles podem anunciar ali, talvez, um teaser de algum jogo novo que eles já estão desenvolvendo, entendeu? Ou guardar esse anúncio de um jogo novo pro The Game Awards, que acontece no mês de dezembro, todos os anos. Então, pensem só nesse panorama. Eles fecham o Mortal Kombat agora, no meio do ano, com um conteúdo novo bombacho, alguma coisa do gênero aí. E, no The Game Awards, eles anunciam já uma nova franquia pra eles começarem a trabalhar no próximo ano. Se a gente parar pra poder pensar, cara, esse panorama faz sentido. Mas, como eu disse, eu não tô querendo elevar o hype de ninguém aqui não, viu galera, nesse vídeo. É só algumas coisas que eu realmente tava pensando aqui a respeito, que podem acontecer, pelo fato dessa falta de comunicação, e pensando também no padrão da Netherrealm aí, ao se trabalhar com seus jogos, entendeu? De eles darem como encerrado, definitivamente, uma franquia, com eles anunciando aí, uma versão definitiva, e falando que esse é o fechamento do jogo, pra daí eles anunciarem uma nova IP, e trabalhar com ela a partir daí, entendeu? E eu gostaria agora de saber de você, querido espectador, o que você pensa a respeito disso? Vocês acham que pode acontecer dessa maneira mesmo? Vocês acham que acabou definitivamente o Mortal Kombat 11? Morreu? Não vamos ter mais nada do jogo? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, a gente vai adorar ver a de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, você dá uma olhada pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho